Salve, salve, caríssimos e caríssimas. Eu sou o professor Rafael da Silva, pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Estadual de Maringá e coordenador do curso de Extensão, Democracia e Participação Social na Esfera Municipal. Estou aqui trazendo o convite de duas pessoas muito especiais a todos e todas vocês. Olá, eu sou a professora Gisele Mendes de Carvalho, sou vice-reitora da Universidade Estadual de Maringá e estou aqui para fazer um convite a vocês para participar do nosso curso de Extensão, Democracia e Participação Social na Esfera Municipal. É um curso de Extensão promovido pela Arquidiocese de Maringá em parceria com a Universidade Estadual de Maringá e muitos órgãos internos, por exemplo, a nossa pró-reitoria de Extensão e Cultura. O curso vai acontecer ao longo de quase um ano, entre setembro do ano de 2023 até julho de 2024, no auditório do bloco B33 aqui da UEM. São encontros mensais, uma vez ao mês, duas horas por sábado, e que vão falar de diversos temas que têm a ver com a participação social na vida pública. Orçamento público, políticas públicas, qualificação dos nossos agentes, dos nossos cidadãos, para a participação na vida pública. Participe você também através das inscrições aqui no QR Code, no link que vai aparecer abaixo. Venha fazer parte da vida pública do nosso município de Maringá. Contamos com vocês. Para construir uma sociedade justa, fraterna, equilibrada, É preciso que todos nós participemos também das políticas públicas, onde são gerenciadas as ações da transformação da sociedade. Já vem desde o pontificado do Papa Francisco a necessidade de todos os cristãos serem participantes dos processos das políticas públicas em nossos municípios. É nesse sentido que a Arquidiocese de Maringá faz essa parceria com a Universidade para oportunizar todos os cidadãos no seu conhecimento das políticas públicas, seu dever de cidadão para construir uma sociedade justa, fraterna, como são os princípios do Evangelho. Queremos convidá-los e convidá-las a se inscreverem, pois estamos ampliando esse prazo, ampliando o número de inscrição, então contamos com a participação de todos e todas para se qualificarem, já que discutiremos inúmeros temas pertinentes à participação qualificada dos agentes no controle social das políticas no âmbito municipal. Venham conosco!